Terceiro é um cheiro pra sentir super bom A luta toda pra ela se viveu O quarto é brincar de estourinho Será um malu mal e é um chapadinho O quinto é ser um chapadinho Preste atenção agora, sinto o malamento Ela não vai esquecer o sol Repite a dor, sinto que ela gostou A luta é um chão de meu amor Sete, um toque, ele fala de paixão Fala somente pra segurar o gol Vai falar um malu mal e é um chapadre Se esse ano até a morte me levar Não se você diz que vai notar Sei que amanhã vai te informar em um décimo Deixa eu te falar Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que visitar Tem que dar aquilo que ela quer Puseram o mandamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Associaçãoção com o irmão Associação com o irmão A associação com o irmão Primeiro tudo começa com a taquera O seu enano me ligou doendo pelo E com gentil e tira em paz A dança em vazio pra ela se clarear Se vão do palco pra dentro para a minha Se vão do palco pra dentro para a minha Se vão do palco pra dentro da tua mão Se eu quero é pra sentir seu percurso A dança em horas pra ela se clarear O palco é o seu amor Se eu não vou E é um chacolzinho Fecha atenção agora se tu manda ver Ela não vai esquecer o seu momento Repite a dança e te calar nos topa Mas olha que é isso aí que é o meu amor O palco é o palco é o palco O palco é o palco é o palco O palco é o palco é o palco é o palco O palco é o palco é o palco é o palco Se eu fiel até eu vou te me levar E o mundo você diz que vai voltar Dizem que amanhã vai te reforçar e eu descer Eu deixei as duas descer Esse é o mandamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Esse é o fundamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter galho, tem que ter gentil, tem que dar aquilo que eu quero